Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Dance Off, que, pra quem não sabe, é igual o Fashion Famous, só que em vez de eu desfilar, a gente vai se apresentar. Então, pessoal, já deixe seu like e bora lá pra primeira partida. Pessoal, começou aqui, então bora lá, e o tema é Country, que é tipo sertanejo, eu acho, mais ou menos isso. Então bora lá ver, esse tema é bem difícil, gente Uma roupa de vaquinha, ai gente, amei, uma roupa de vaquinha, perfeito Tem tudo a ver, gente, eu acho que tem a ver com country, não sei, não sei nem falar Mas tudo bem, e tem vários inscritos aqui, então um beijo pra todo mundo E vamos lá, e pessoal, hoje eu vou me apresentar com a dança da batata Então já imaginem como vai ser essa apresentação Vamos ver aqui um look, deixa eu ver aqui um look Eu acho que eu vou colocar esse cabelo com esse Não, esse aqui é muito simples, na verdade tem um outro que eu gosto Esse aqui, ó, gente, ae, e agora que cor? Eu acho que eu vou botar preto mesmo, gente, olha Na verdade isso aqui não é preto, é azul É preto, gente, parece azul, eu enxergo azul Mas tudo bem, eita, tem alguém igual eu Tudo bom, gente, vamos lá É que essa roupinha é muito maravilhosa, né, então Ai, socorro, não consigo sair, gente, tô presa Não consegue, né? Ai, consegui E agora vamos colocar um rosto, um chapéu, tudo que a gente achar aqui Vamos ver aqui um rosto Ai, tá carregando tudo, gente, ainda Vamos ver aqui um rostinho, um rosto country Gente, eu acho que eu vou colocar esse Não, sei lá, tá muito chique, né, gente? Ah, mas eu gostei, eu quero ver se eu acho um chapéu Um chapéu Não, gente, eu vou botar esse rostinho aqui Que eu acho ele muito, 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 muito fofo Ai, amei, pronto Não tem nenhum chapéu Esse chapéu aqui, gente Esse chapéu aqui é perfeito Será que não tem um violão? Tem um violão, gente Perfeito Tô linda, pessoal, tô perfeita E agora, bora lá Pras apresentações É que eu tô ansiosa pra ver as inscritas Então, bora lá, gente Vamos lá, pessoal, pras apresentações Eu sou a primeira, gente Tá tocando a música da batata Vem comer batata Que tem batatinha Batata frita Gente Vamos ver o que esses inscritos estão falando Arrasa Batata, gente Hashtag batata Se você gosta de batata, deixa o like no vídeo Opa, batata Vem comer batata Olha, gente, eu vou subir até aqui, ó Vem comer batata Ai, gente, que Ai, meu Deus Tô dançando, dançando a batata aqui, gente No palco Que arraso Ai, meu Deus Amei, gente Amei muito Arrasei muito aqui, ó Vem comer batata Ai, gente Muito bom, muito bom, muito bom Ai, gente Eu vou deixar o link do áudio aí na descrição Caso vocês quiserem usar aí nos jogos Deixa eu pular aqui Ai, de socorro Tô presa, gente Tô presa aqui Todo mundo ali cantando batata Pessoal, comenta aí Hashtag batata nos comentários E vamos lá pra próxima apresentação Temos aqui inscritas Eu acho que são duas inscritas Vamos ver aqui as roupinhas delas Eita, elas caíram A Ju Oficial e a Alissan, gente Olha, elas tão bem assim Bem cantoras Mas não tão tão country Eu vou dar 3 Porque não tá 100% country Se bem que ela botou um violão, né, gente Não, eu vou dar 4 pelo violão, gente Isso aí, deixa o like fantástico, galera Uhul Arrasam Vai, vai Gente, que legal Olha só A dança delas Olha, eu dei 4 pelo violão, gente O violão salvou O ruim que tem muitos inscritos Que não sabiam o tema, gente E eu só fui falar no final Então desculpa, gente Desculpa Bora lá ver qual vai ser A próxima apresentação E que a Ju e a Alisson Arrasaram muito, gente Arrasaram muito Se inscrevam no canal Pequena Ju Na vida eu sou ela Divulgando o canal, gente Se inscrevam lá E vamos ver quem vai ser Os próximos dançarinos aqui Acabou O carinha disse Uou, nada mal É, nada mal Quem será o próximo, gente? Vamos ver aqui Quem que é, gente? Tudo bom Nossa, a roupa tá muito sertanejo, gente Nossa, tá muito sertanejo Ai, gostei, gente Nossa, me lembra muito a Júlia Porque a Júlia me ligou Eu gosto de host e tudo mais Ai, gente Acho que vou dar cinco Merece, merece Oi, pessoal E um beijo aqui pra Chaya Lara Arrasou muito Vamos lá pra próxima apresentação Próxima aqui é a Fernanda Que mais não deu tempo de eu ler ali Gente Olha só um trio aqui Olha, a Fernanda Ela tá bem sertanejo Ela tá bem sertanejo Tirando o rostinho Vamos ver aqui A Maria, eu acho que ela não sabia o tema Ela tá toda rosa E a Bianca tá mais pra uma cantora pop Hum, deixa eu pensar, gente Eu vou dar quatro Vou dar quatro pela Fernanda E um beijo aqui pras inscritas, gente Olha elas dançando ali Que arraso Elas tão bem diferentes uma da outra Mas eu gostei E like fantástico, gente Isso aí, like fantástico Olha a Fernanda, gente Nossa Super cantora A Maria ficou sem cabelo Tadinha Mas a roupa dela até que tá meio sertanejo, gente Vai, vai Tá meio sertanejo, sim Bora lá pra próxima Pessoal Temos aqui uma gêmea minha A Maru oficial Um beijo Arrasou muito, gente Ela ficou minha gêmea aqui Então, olha Eu acho que eu vou dar quatro pra ela Porque ela merece, gente Ela merece Ela não deu cinco Porque ela me copiou, hein Tô de olho, hein, Maru Tô de olho em você E o próximo É a princesa Princesa o quê? Não li Ah, gente Acho que ela não sabia o tema Mas ela tava começando ali Olha, ela colocou um chapéu, gente Vou dar três pelo chapéu, gente Ah, tadinha Ela tá precisando, sei lá Quase de óculos Não sei, gente Ah, gente Tadinha Ela não conseguiu fazer Não conseguiu terminar Mas eu vou dar três aqui pelo óculos E bora lá pra próxima Ou pro resultado Não sei E vamos ver o resultado, pessoal Quem vai ser o vencedor Eu ganhei, gente E a Maru ficou em segundo E a Shaya ficou em terceiro Boa, gente E as gêmeas aqui ganharam Nossa, gente Deu 40 votos Mas todo mundo arrasou muito E bora lá pra próxima partida, pessoal Pessoal, começou E o tema é bonita Olha que tema legal, gente Um tema super aleatório Então acho que a gente pode escolher Meio que roupa que a gente quer usar Então vamos ver aqui Eu quero fazer, sei lá, gente Eu não sei Esse é o problema Quando eu tema assim Assim Sem muito o que fazer Eu acabo sem ideia, gente Acho que eu vou pegar aqui Uma roupinha do VIP Eu acho que eu vou colocar essa aqui, gente Porque eu acho muito bonita Ou essa Ah, essa rosinha é bonita, gente Gostei dessa rosinha Eu vou fazer tudo rosa Porque deu vontade de fazer rosa Vamos lá Colocar um cabelo Tudo bom? Vamos colocar um cabelo Olha, gente Nossa, tudo bom A escrita caiu ali Eu não sei muito o que eu vou me vestir Mas, gente Bora lá Só vamos Que o tema é meio livre Assim, pra fazer Então Bora lá Um cabelo bonito, gente Olha Eu acho esse cabelo bonito É um cabelão, gente Não é um cabelão? É um cabelão? Eu acho que eu vou ficar com o cabelão, gente Gostei Vou botar o cabelo rosa, né? Porque já que eu tô tudo rosa Vou fazer tudo rosa aqui, gente E bora lá Colocar os acessórios Barra rostos Barra tudo bom Tudo bom E, pessoal Comenta aí O que vocês estão achando do vídeo E do meu look Ah, esse rostinho Eu acho tão fofo, gente Eu não sei Eu acho tão fofo Mas eu acho que eu vou colocar outro Acho que esse aqui, ó, gente Pra ficar bem, tipo Arrumadinha, sabe? E eu acho que eu não vou botar nenhum acessório Deixa eu ver Só se eu achar alguma coisa fofa Hum... Será que eu col... Eu queria alguma coisa fofa, gente Mas eu não sei Eu não sei o que eu posso colocar Vou colocar essas orelhinhas, gente Pera Aqui, gente Eu acho Eu acho que estou pronta É, gente Eu acho que eu tô pronta Eu vou colocar uma asa também Porque... Porque eu não sei, gente Tô criativa hoje Então bora lá pras apresentações Pessoal, bora lá Só que a primeira E de novo com a música da batata Tudo bom? Gente, olha só Aqui, vamos dançar Música da batata Batata Mas não é barata Ai, gente Muito bom Dançar a dança da batata Aqui, ó Nada... Não existe apresentação mais top Do que dançar a batata, gente Eu gosto de dançar a batata Tudo bom? Gente, é muito bom Eu dançando ali A dança da batata Eu vou subir aqui de novo, gente Vou subir aqui de novo Pra ficar... Ó Olha que arraso, gente Dançando a dança da batata Aqui, olha Não tem pra ninguém não, hein Ai, pessoal Bora lá pra próxima apresentação aqui Gente, aqui há duas inscritas Eu não sei porque eu buguei, gente Eu tô aqui Eu tô no palco ainda Tudo bem Olha aqui Vamos ver a da Alison Gente, tá muito boa Gostei da skin da Alison A Chai, eu acho que não deu tempo De ela colocar o cabelo, gente Mas são super bonitas Vem, Nath Pode participar Ok Vou ficar aqui Bora lá pra próxima apresentação E, gente Pelo visto, eu buguei Vou ficar aqui no palco Participando também E aqui temos a Maria E a Fernanda Olha a Maria, gente Gostei do look dela Deixa eu ver o da Fernanda Mais de perto também Nossa, gente Arrasaram, hein Eu acho que eu vou dar Olha, eu só não dou cinco Porque pra ter cinco Tem que estar aquela coisa Tipo Uou Top dos top, entendeu Tipo aquela coisa que vocês vejam Tipo, nossa, que skin maravilhosa Ok E like fantástico E bora lá pra próxima apresentação E agora temos a Raquel Ah, gente Acho que ela não sabia se vestir Não conseguiu colocar o cabelo Ah, não faz mal Ah, gente Eu vou dar três pra ela Porque ela não conseguiu colocar o cabelo Mas tá muito maravilhosa E bora lá pra próxima apresentação E, pessoal Não tô mostrando a apresentação inteira Senão o vídeo ia ficar muito comprido Agora temos a Ju Oficial Vamos ver aqui a Ju Oficial De pertinho Gente, que fofa Gente, arrasou muito Ai, gente Eu gostei da dela Achei muito fofa Ai, eu vou dar cinco, gente Tá muito fofa, Ju Gostei, gostei Tá muito bonita Tá muito maravilhosa, pessoal Bora lá pra próxima pessoa E agora temos a Maru Oficial Vamos ver aqui ela de pertinho Oh, like fantástico Se inscreva Salve Um salve, gente Ela tá muito linda Deixa eu ver ela de perto mais Não, gente Ela tá muito bonita também Vou dar cinco Porque ela tá muito bonita Se inscrevam, pessoal No canal Que, ó Que nem a Maru falou E arrasou muito E arrasou muito, gente Arrasou muito Olha o palco dela É todo rosa Bora lá pra próxima Na verdade, eu acho que ela é a última Mas bora lá E o vencedor é... Eu, a Fernanda e a Raquel Boa, pessoal Conseguimos aqui Parabéns pra Fernanda e pra Raquel Mas todo mundo aqui arrasou E, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe o seu like Fantástico Se inscreva aqui no canal Um beijo enorme aqui Pra todos os inscritos Que participaram É isso E até o próximo vídeo Tchau